Queridos irmãos e irmãs, os relógios marcam três horas da madrugada, recebam a paz o Senhor Jesus. Eu sou a sua irmã Isabel Ferreira, obrigado por você ter despertado para orar conosco. Alguns estão acordados desde a meia-noite, que Deus te abençoe e nós temos essa alegria grande de nos reunirmos em oração. A palavra do Senhor diz que aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, estarei no meu deles. Ore comigo agora e vamos juntos exclamar o Senhor nesta madrugada. Senhor meu Deus poderoso, maravilhoso, grande e eterno Pai. Ó Deus maravilhoso, poderoso, bendito, Deus grande, Deus forte, Deus tremendo, Deus de maravilha. Senhor neste momento Pai, nós te pedimos perdão Senhor pelos meus pecados. Perdão Senhor pelas nossas fraquezas, perdão Senhor pelas nossas iniquidades, perdão Senhor pelas nossas transgressões. Perdão Pai por tudo que falamos, que pensamos e que praticamos. Perdoe as nossas obras, perdoe as nossas práticas, perdoe as nossas vaidades e as nossas iniquidades. Perdoe as nossas transgressões e fraquezas, porque somos falhos. Eu te agradeço neste momento pela vida, eu te agradeço neste momento pela saúde, eu te agradeço neste momento pela paz. Eu te agradeço neste momento Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nessa madrugada nós buscamos o fogo do teu Espírito, nessa madrugada nós buscamos o revestimento espiritual, Senhor. E te pedimos neste momento, renova Senhor as nossas vidas. Renova Senhor a nossa casa, a nossa família. Renova Senhor o nosso lar. Renova Senhor a vida dessa irmã, deste irmão. Renova a vida desse ouvinte, desse inscrito. Renova a vida dessa pessoa que está orando comigo agora. Meu Deus, somente o Senhor pode fortalecer esta pessoa. Somente o Senhor pode revestir, renovar e encher esta pessoa com o teu poder. Que nós estamos aqui todos os dias a orar e a buscar o Senhor. Venha neste momento a operar em nossas vidas. Venha neste momento operar, trabalhar em nossas vidas. Venha neste momento manifestar o teu poder em nós, meu Pai. Manifestar a tua graça, o teu fogo, o teu Espírito. Manifestar, meu Pai, a tua presença em nossas vidas. Meu Deus, visita cada pessoa. Visita, meu Deus, cada lar e cada família. Visita, meu Deus, cada mulher. Visita cada homem. Visita neste momento, Senhor, este lar e esta casa. Visita, Senhor, esta pessoa que está aqui com o coração sendo sincero diante de ti. Que está com o coração cheio da tua presença, meu Pai. Que está com o coração cheio da tua graça. Que está com o coração cheio da unção do Senhor. Meu Deus, venha continuar falando na vida desta mulher e deste homem. Venha continuar operando nesta casa, nesta família, neste lar. Venha continuar manifestando o teu poder, a tua salvação, a tua libertação. Meu Deus, quantas pessoas que o maior desejo deles é ter um encontro com o Senhor. O maior desejo deles, meu Pai, é viver o sobrenatural nas suas vidas. Senhor, eu te peço neste momento, venha com o teu poder nesta casa. Venha com o teu poder nesta família. Venha com o teu poder dentro deste lar, meu Pai. Venha com o teu poder no meio desta família. A fazer uma obra completa. E a fazer uma obra grande na vida desta pessoa. Reverse esta pessoa com a sua autoridade. Reverse esta pessoa com o teu poder, Senhor. Dá autoridade para estas pessoas expulsarem os demônios. Dá autoridade a esta pessoa para pregar a sua palavra. Dá autoridade a esta pessoa para testemunhar da sua glória. Quantos obreiros, meu Pai, estão nesta madrugada orando. Quantos pregadores estão nesta madrugada orando. Pedindo azeite, pedindo poder, pedindo um são, pedindo ousadia. Pedindo, meu Deus, autoridade. Pedindo revestimento espiritual. Enche, meu Deus, esta mulher com o seu poder. Enche, meu Deus, este homem com o seu poder. Enche, meu Pai, este jovem com o teu poder. Enche, meu Deus, esta moça com o teu poder. Fazendo, meu Deus, uma obra extraordinária. Capacita, meu Pai, os que se acham despreparados. Renova aqueles que se acham fracos, ó Pai. Senhor, quantas pessoas neste momento, Senhor, estão vacilando espiritualmente. E a tua palavra diz, ó Pai, desperta tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Que o Senhor possa nos levantar, meu Pai. Ainda, meu Deus, que o inimigo queira nos desanimar. Ainda que o inimigo queira nos abater. Ainda que o inimigo queira calar a nossa voz. Ainda que o inimigo queira calar a nossa voz, meu Pai. Vem nos dar essa força extraordinária. Para lutarmos pelo reino de Deus. Tira essa pessoa deste desânimo. Tira essa pessoa, meu Pai, que está fraca espiritualmente. Levanta ela na oração. Levanta esse homem na oração. Levanta no jejum, na consagração. Levanta na tua palavra. Levanta, meu Pai, nos teus mistérios. Levanta, meu Pai, nas suas maravilhas. Que o Senhor possa levantar este e esta com poder. Que o Senhor possa levantar este e esta com autoridade. Que o Senhor possa levantar este e esta com graça. Com ousadia do teu Espírito. Levanta este e esta com a tua graça, meu Pai. Arrancando todo o desânimo, frieza, cansaço. Que aquele que parou, ele possa voltar para a caminhada. Que aquele que desanimou, seja revestido de ânimo. Meu Deus, levanta essa pessoa que ora comigo agora. Levanta este homem que ora comigo agora. Levanta essa família, meu Pai, que ora comigo agora. Há pessoas que estão padecendo. Há pessoas, meu Pai, que estão perecendo. Perecendo, meu Pai, em suas decisões. Perecendo, meu Pai, em suas atitudes. Há pessoas que estão perecendo, meu Pai, em suas ações. Porque não conhece a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas nesta madrugada, fala com esta irmã em sonho. Fala com este irmão em visões, em revelações. Meu Deus, fala com este e fala com esta. A tua palavra diz, ó Pai, que se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. E nós cremos no melhor do Senhor. Nós cremos no melhor, meu Pai. Que só o teu Espírito Santo pode nos proporcionar. Nós cremos no teu melhor, que só o reino de Deus pode nos proporcionar. Levanta esta mulher com autoridade. Levanta este homem como instrumento para a sua glória. Usa esta pessoa, meu Pai, na oração. Usa esta pessoa no jejum. Usa esta pessoa, meu Pai, na consagração. Usa esta pessoa, meu Pai, para que possa fazer a tua obra com constância. Fazer a tua obra, meu Pai, com determinação. Levanta, meu Pai, a todos. Venha batizar com o Espírito Santo. Aqueles que ainda não foram batizados. Venha renovar com o teu fogo. Aqueles que ainda não foram renovados. Venha encher com o teu revestimento. Aqueles que ainda nunca foram revestidos, ó Pai. Levanta homens e mulheres que oram. Homens e mulheres que expulsam demônios. Homens e mulheres que curam enfermos. Homens e mulheres para fazer a obra do Senhor. E para, meu Pai, cruzarem essa terra de um lado ao outro. Levando a mensagem da salvação. Levando a mensagem da purificação. Levando a mensagem da libertação. Meu Deus, desperta essa pessoa que está orando hoje. Quantos pastores orando. Renova as forças deste irmão, Senhor. Que cuida do rebanho. Rebanho tão problemático. Este irmão, ó Pai. Que cuida do rebanho do Senhor, meu Pai. Mas, às vezes, debaixo, Senhor, de luta. Debaixo de guerras. Debaixo de pelejas. Debaixo de batalhas e de aflições. Meu Deus, nós entregamos tudo nas Suas mãos. Nós entregamos tudo na direção do Senhor. Renova, restaura, enche, use. Capacite, reveste a todos com a Sua autoridade. Essa mulher, meu Pai, que já tem os dons do Senhor. Senhor, aperfeiçoa o dom da palavra. Para que esse irmão possa pregar a Tua palavra com autoridade. Aperfeiçoa essa irmã no dom do louvor. Para que ela possa cantar e o Teu nome ser glorificado. Aperfeiçoa essa pessoa, Pai, nos dons de libertação. Para que através dela, para que através dele, o Teu nome seja glorificado. Senhor, nós Te pedimos agora. Traga o discernimento espiritual. Traga o despertamento espiritual. Traga, Senhor, a ousadia que essa pessoa precisa. Pois a Tua palavra diz que aquele que for tímido, aquele que for covarde, ele vai voltar atrás. Mas aquele, Pai, que o Senhor determinou. Aquele, Pai, que o Senhor escolheu. Ah, meu Deus, o diabo não tem poder para pará-lo. O diabo não tem poder para desanimá-lo. O diabo não tem poder para envergonhá-lo. Dê autoridade a essa pessoa contra os demônios. Dê autoridade a essa pessoa contra o inferno. Dê autoridade a essa pessoa contra as obras da maldade. Desperta essa mulher para pregar a Tua palavra. Desperta este homem para pregar a Tua palavra. Desperta este jovem, essa moça, para ser um canal de bênção. Para ser um canal de vitória. Para ser um canal de milagre. Senhor, faz a Tua obra em nossas vidas. Visita nesta madrugada essa irmã, meu Pai. Que o Senhor quer falar com ela em sonhos e ela não está percebendo. Visita esse irmão que o Senhor quer falar com ele em sonhos e ele não está percebendo. Levanta, meu Deus, um exército que ora. Levanta um exército que busca. Levanta um exército que se consagra. Levanta um exército que guarda a Tua palavra. Levanta um exército, meu Pai, que cumpre o chamado do Senhor. Que cumpre o ministério do Senhor. Venha nos usar nas Tuas mãos, ó Pai. Purifica o nosso coração da vaidade. Purifica o nosso coração do orgulho. Purifica o nosso coração da soberba. Purifica o nosso coração do engano. Purifica o nosso coração, meu Pai. Purifica, meu Deus, o nosso coração. Nós queremos ter um coração puro. Nós queremos ter um coração limpo. Fala através da nossa boca. Faja através das nossas ações. Trabalha através, meu Pai, do levantar da nossa voz. Usa-nos como instrumentos para a Sua glória. Capacita-me, Senhor. Capacita este ouvinte. Capacita este irmão. Capacita esta irmã. Capacita este jovem. Capacita esta moça. Meu Deus, nos capacita. Tira de nós, meu Pai, todo medo. Tira de nós o medo, porque às vezes o medo nos impede de alcançarmos o sobrenatural. Tira de nós o medo, porque às vezes o medo nos impede de sermos fiéis, constantes e abundantes na obra do Senhor. Levanta a minha vida na oração. Levanta a minha vida na consagração. Levanta a minha vida na palavra. Levanta a minha vida no louvor. Meu Deus, levanta a nossa vida, nos enchendo de ousadia. Nos enchendo, meu Pai, da palavra poderosa. Aonde quer que eu passar, passe comigo. Aonde quer que eu vá, vá na minha frente. Aonde quer que eu esteja, esteja ao meu lado, Senhor. Me protegendo, me guardando, me livrando. Derramando sobre a minha vida a Tua bênção. Derramando sobre a minha vida o Teu livramento. Derramando sobre a minha vida a Tua paz, ó Deus. Quebra agora essa corrente que estava levando essa pessoa para a fraqueza espiritual. Quantos não congregam mais? Quantos não oram mais? Quantos não jejuam mais? Quantos não conseguem se consagrar mais? Porque o diabo tem se apanhado sobre eles. Satanás tem desmotivá-los. Satanás tem tentado destruí-los. Meu Deus, usa essa irmã com poder agora. Usa esse irmão com poder agora. Usa essa pessoa com autoridade espiritual. Dá-nos virtude. Dá-nos poder. Dá-nos renovo. Dá-nos graça, meu Pai. Aonde essa pessoa estiver, reveste ela com ousadia do Teu Espírito. Pois a Tua palavra diz. Eis que vos dou poder e autoridade. Para pisar em serpentes e para pisar em escorpiões. Dá-nos força, meu Pai. Para lutarmos contra as hortes da maldade. Dá-nos força, meu Pai. Para lutarmos contra o inimigo. Segura em nossas mãos, meu Pai. Segura em nossas mãos, meu Deus. Segura em nossas mãos, Senhor. Segura em nossas mãos, meu Pai. Segura em nossas mãos, meu Deus. Jesus, ajuda-nos a perseverar. Ajuda-nos a guardar os preceitos do Senhor. Venha dar força aos desviados para que voltem. Venha dar força aos caídos para que se levantem. Venha dar vigor ao que não tem mais força. Pai, levanta cada um agora. Fazendo a Tua obra nesta casa. Fazendo a Tua obra nesta família. Fazendo a Tua obra neste casamento. Fazendo a Tua obra neste relacionamento. Saia daí agora, Espírito da frieza. Sai daí agora, Espírito do desânimo. Sai daí agora, Espírito do cansaço. Espírito da fraqueza. Todo desânimo na vida desta mulher. Todo desânimo na vida deste homem. Em nome de Jesus Cristo. Seja repreendido agora. Seja queimado agora. Seja amarrado agora a todo impedimento. Em nome de Jesus Cristo. Seja queimado agora todo mal. Seja queimado agora toda seta maligna. Seja queimado agora toda seta do diabo. Seja queimado agora toda seta de Satanás. Sai daí, demônio da frieza. Sai daí, demônio do cansaço. Sai daí, demônio da fraqueza. Você que está na mente. Você que está no corpo. Você que está no organismo desta pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Que seja repreendido agora todo mal. Que seja repreendido agora toda seta maligna. Que seja repreendido agora toda seta do diabo. Que seja repreendido toda seta de Satanás. Sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus Cristo. ó Deus de poder e Deus de glória, visita esta pessoa meu Pai, visita Senhor este lar, usa esta família, usa este irmão, usa esta irmã com teu poder, usa com a tua graça, usa com a tua virtude, usa com a tua misericórdia, usa com a tua bondade, usa meu Pai, em nome de Jesus Cristo, os pastores, os pregadores, os obreiros, usa nossa vida aqui na missão Senhor, derrama fogo do teu Espírito sobre nós, derrama fogo do teu Espírito sobre nós, e abençoe a cada inscrito, cada ouvinte, revestindo ele do teu poder e da tua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém Senhor Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família, tenha uma ótima madrugada cheio do Espírito Santo, que Deus te revista, que Deus te encha, que Deus te capacita e que Deus te usa, aquele abraço bem apertado e que Deus siga abençoando a todos, no nome de Jesus Cristo, amém.